Comer a mulher do seu melhor amigo é um crime? Isso é louco! E ela pergunta numa boa! É, Júlio, não pega nada! E se ela estiver dando em cima de você, o que fazer? Você vai chegando seu amigo e fala assim, ó Essa menina vai chupar o meu morango! Avisa, avisa, avisa Mano, parça, é o que eu falo Mulher pra você pegar e passar o tempo Homem pra você pegar e passar o tempo tem um monte, mano Tá ligado? Então você vai chegar no seu parceiro ou na sua parceira e vai falar assim, ó Tá metendo um louco! E eu já vi isso acontecer E o parceiro vai falar assim Ih, mano, esse maluco aí, ó, tá dando ideia da minha mãe Ela nunca faria isso comigo Mas é o boi da porra! Mas aí eu não posso fazer nada! Você tem que chegar no mano e avisar Você entendeu? Também acho, mas você não ia ficar com medo de... Porque, tipo assim, às vezes o cara tá tão apaixonado na mina E você chegar pra avisar e ele ficar com raiva de você Mas o mundo é real, gente O cara tem que viver o bagulho, viado Se ele é seu melhor amigo, ele tem que saber que tá fazendo o bagulho É, você tem que falar, mano Entendeu? Pode falar, fala aí Não, você fala, caralho Não, pode falar você É, eu sei que rola realmente esse medo de tipo assim Ah, e se eu contar e a pessoa ficar brava comigo? Mas as pessoas têm que saber fazer o papel delas Exato Porque você contar pra pessoa é o mínimo Exato Aquilo tá acontecendo de qualquer jeito Aí acho que a sua obrigação é ir lá contar Independente se ele vai terminar, se ele vai continuar Mas você contou o bagulho Mas eu já vi... Essa é a opinião mais certa Mas eu já vi acontecer Por exemplo, o cara chegou no amigo dele e falou assim, ó Tal pessoa tá... Tá ali em cima de mim, mano Sério Excluíram ele do selico de amizade E até hoje É isso que eu tô te falando Já aconteceu É o risco que você corre Você fez seu papel Vai dormir de consistência limpa Já É depois do Chaves Já chegou de tipo assim Eu tá num rolê Isso aconteceu comigo Caso verídico, tá? Aconteceu Tipo assim O cara ele só tava meio que ficando sério com a mina Tá E aí eu tava... Porra Eu tava no meu momento de balada pra caralho e tal Dando uns perdidos na noite E aí eu na balada eu vi essa mina que ficava com o cara De conversinha com outros caras lá E foi embora com os outros caras Aí eu cheguei pra esse meu... Nem era meu amigo Cheguei pra esse colega assim Um cara bem próximo Eu falei assim, mano Eu vi a fulana saindo da balada com os caras aí, mano Eu falei, é? Demorou O cara nunca mais falou com você Passou uns tempos Depois ele falou, mano E ele namorou com ela Nada a ver, mano Aquele dia ele só deu carona pra ela Mas... Eu na minha visão de demônio da balada, caralho Que eu conheço uma putaria de longe Eu falei, mano... Você sente o cheiro de fulano, irmão, irmão, né? Ah, você... Aí eu falei assim, mano Juro pra você, irmão Não foi carona Eles estavam conversinha de pé da orelha O bagulho tava quente Tá maluco? Que não sei o que E tipo, mandou me fuder E me excluiu da vida dele Mas com certeza a mina pegou os caras lá e etc Mas tipo, é isso que acontece O seu papel você fez certo Fiz Mas eu fiquei olhando assim Falei, caralho Será que eu fiz merda? Estraguei um pouco o relacionamento Que na cabeça dele tava da hora Eu fui querer dar uma de ajudar o mano Ele cagou pra mim e continuou com a mina Pai, a conta chega A conta chega Também acho, mano Se você tá num relacionamento Se você é um otário Se você traz Se você faz essa meta Você tem mais é que se fuder, mano A conta chega Uma hora a conta chega Se você tem mais é que se fuder, mano Se você tem mais é que se fuder, mano E se fuder, mano Tchau.